E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro Para o Lobo, da Hannah Wheaton. Eu acho que é assim que fala. Mas antes de começar, eu quero fazer um jogo com vocês. Aproveita e deixa aí nos comentários, só olhando pra essa capa, sobre o que você acha que o livro fala. Deixa aí um julgo e o livro pela capa. Julga aí. Deixa nos comentários e aí depois assiste o vídeo e comenta o que você achou e se você acertou, beleza? Nesse vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouco da história desse livro. Muito mais, assim, do que a gente vê na sinopse. Mas, claro, sem dar spoilers. E eu vou contar pra vocês também um pouco da minha opinião sem spoilers e com spoilers. É só você olhar aí na minutagem, tá bom? Vamos lá! Rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, já clica nele, se inscreve no canal. Aproveita o embalo que você já tá aí mesmo. Já ativa o sininho de notificação, porque assim você recebe mais vídeos como esse daqui. E se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas leituras, é só me seguir lá no Instagram, nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também na descrição pra vocês. Então, bora pro vídeo de hoje que eu tenho muita coisa pra falar. E olha, não sei se eu vou ser muito legal nesse vídeo hoje não, viu? Pra ser bem sincera. Bom, ficha técnica do livro, porque a gente sempre costuma fazer isso aqui. O nome do livro é Para o Lobo. E na sequência, ele é o primeiro volume de uma série que ainda, pelo que eu vi, tá em desenvolvimento. Não é uma trilogia, assim, sabe? Pelo que eu vi, é isso. Ele é o primeiro volume, né? E o segundo, inclusive, a gente já sabe o nome, que é Para o Trono. Que, inclusive, nesse livro aqui, a gente já tem o primeiro capítulo do segundo livro pra dar uma instigada, né? Pra gente querer ler o próximo. A autora é a Hannah Wheaton. Temos ao todo 388 páginas nesse livro. O gênero é fantasia sombria, fantasia dark, fantasia romântica. E a gente tem alguns traços de slow burn também, que são rotes mais calmos, menos explícitos, sabe? É um rote, assim, mais... Só uma... Só uma faisquinha. Só uma faisquinha. De nada, assim. E a classificação indicativa desse livro é mais de 16. O que me deixa, assim, um pouco... Mais confusa ainda do que esse livro já me deixou. Pra ser sincera. Porque, na minha opinião, esse livro trata de alguns assuntos e tem algumas cenas que, realmente, não dá pra ser menos de 16, mas, ao mesmo tempo, pra mim tem uma pegada muito infanto-juvenil que também daria, claramente, pra menos de 16 ler. Então, assim, vamos pôr mais de 16, porque, por via das dúvidas, melhor pôr mais de 16. Vamos pra história do livro, que eu tô louca pra contar pra vocês. Porque, olha, sinceramente, eu tive tanta experiência. Foi, literalmente, uma montanha russa de sentimentos ler esse livro. Então, eu quero contar a história pra vocês e, logo, falar da minha experiência pra vocês tentarem entender um pouco de como é que foi. Porque eu vou tentar ser clara, né? Que numa montanha russa, é só grito. Grito e surto. E tem os pontos baixos também, né? Não vamos esquecer. Somos introduzidos em um mundo de fantasia no livro Para o Lobo. Logo de cara, a gente conhece a Red e a Neve, que são irmãs gêmeas. E elas tiveram o destino traçado muito antes do próprio nascimento. Elas vivem em Valleida, que eu achei... Acho que é assim que fala, não sei. Tem os nomes estranhos, né, em livros de fantasia sempre, sempre. Senão, não é livro de fantasia, né? Elas vivem em Valleida, que é um vilarejo perto da floresta de Wilderwood. E essa floresta, ela carrega muita magia e muita história que rege todo aquele mundo. Segundo a lenda, a floresta de Wilderwood era um lugar de conforto em um mundo movido à violência. Aquela floresta, ela era capaz de conceder dádivas às pessoas que deixassem os sacrifícios ali na fronteira dela, né? Bem no comecinho dela. Nesse mundo em que a gente vive centenas de anos antes, é um mundo livre de magia e com muita magia disponível, inclusive, pra qualquer um poder usar. Mas, tudo isso mudou quando os cinco reis, eles fizeram um pacto com a floresta de Wilderwood, pra que elas prendessem todos os deuses monstruosos. Aqueles deuses, tipo, do mal. E foi assim que foi criada a Terra das Sombras. Que, pelo que a gente entende um pouco da descrição do livro, seria meio que uma terra invertida. Sabe Stranger Things? Seria meio que um mundo invertido, realmente. É... Onde ficariam todas as sombras e todos os animais e bichos malignos. Só que no ano 1 desse pacto, a princesa Gaia, que ia se casar com um dos cinco reis, ela fugiu junto com o Searan, que é um lobo. E eles procuraram um refúgio na floresta de Wilderwood. O pedido foi acatado e a floresta deu abrigo pros dois. E ela transformou os dois em algo meio que sobre-humano. Como se tivesse muito poder neles também. Porém, os cinco reis claramente não ficaram muito felizes com essa decisão da Gaia. E eles foram até a floresta de Wilderwood pra poder trazer ela de volta. Só que eles foram e nunca mais saíram de lá. Searan, então, ele se tornou o lobo ligado à floresta. E a Gaia, segundo as lendas, foi morta por ele. Desde então, por conta desse pacto que os dois fizeram em busca de abrigo na floresta, todas as segundas filhas das rainhas de Valeida são enviadas para a floresta de Wilderwood, para o lobo, como um sacrifício, na esperança de que ele liberte os cinco reis da prisão que ele colocou. Esses cinco reis são considerados claramente os deuses ali, pra aquele vilarejo, pra aquele mundo que a gente conhece. Então, basicamente, libertar os deuses, libertar os cinco reis, seria um momento de glória pra Valeida e pras outras cidades próximas. No momento atual onde o livro começa, centenas de anos já se passaram desde o princípio dessa história que a gente conhece com a Gaia e o Searan. Durante todo esse tempo, inclusive no período entre Searan e Gaia e a história da Red e da Neve, outras três segundas filhas de rainhas foram enviadas para o lobo. Que, inclusive, essas segundas filhas são enviadas entre o seu aniversário de 19 e 20 anos, quando uma marca da floresta surge na mão dela, e ela é então convocada, assim, ela sente um chamado pra ir até a floresta ser enviada para o lobo. A religião é uma coisa muito forte em Valeida. E muitas dessas lendas que a gente conhece, né, que a gente descobre com o livro, elas foram passadas de geração pra geração. Então, elas se perpetuaram por muito tempo. Eles acreditam muito nesses deuses e muito nessa crença de que, se o sacrifício for bom, o lobo vai libertá-los. E quem sabe a Red vai ser essa pessoa que vai conseguir libertar os reis finalmente. A Red e a Neve, elas nasceram com esses minutos de diferença. Então, claramente, a Neve nasceu antes e ela foi escolhida, então, para o trono. E a Red, sendo a segunda filha, foi escolhida para o lobo. Tem até um ditado no livro que fala, a primeira filha é para o trono, a segunda filha é para o lobo, e os lobos são para o Wilderwood. As duas irmãs, elas são muito próximas. E no aniversário de 16 anos delas, elas decidem ir pra floresta, cavalgaram até a floresta numa noite escura e tudo mais, porque elas ficaram muito revoltadas com essa sina que nem mesmo elas escolheram para si próprias, né? Então, elas começaram a tacar pedra na floresta de Wilderwood. Elas começaram a degradar o lugar e tudo mais. Só que, em um momento, a Red sente um chamado da floresta e ela acaba batendo contra uma pedra, rasgando a mão, ficando muito ferida. E a Neve também, no meio de tudo isso, acaba se ferindo também. Nesse processo, a Red sente uma conexão muito forte com a floresta e sente que algo foi modificado nela. Nesse momento que a gente descobre também que ela pegou um pouco de Wilderwood, do poder de Wilderwood, pra ela. E quando ela volta de tudo isso, ela percebe que ela consegue ter um contato mais próximo com plantas, fazendo com que elas cresçam. Ela sente um chamado da floresta muito forte nela. Ela sabe que ela tem esse poder de conexão com Wilderwood. E por conta disso, ela decide aceitar a sua sina muito facilmente. Até porque ela acredita que ela foi a causa da Red ter se machucado naquela noite. E por conta disso, ela decide ir pra Wilderwood mesmo, quando ela completar os 20 anos. E dessa forma, ela vai conseguir proteger a irmã do mal que ela pode causar pra ela. Por amor, né? Aquela coisa. Então, ela é enviada pro lobo, realmente. Só que ela descobre que esse lobo é muito diferente das lendas que são contadas em Valeida. Ele não é um ser sobre-humano. Ele, na verdade, é um ser... um homem. Muito parecido com um homem. Ele só tem aquela conexão muito forte com Wilderwood. E que, na verdade, nem ele escolheu a sina dele, sabe? Então, ela vai descobrir também que o poder dela, na verdade, não é uma maldição. É muito mais um chamado. E ela vai precisar controlar os poderes dela, pra que ela consiga exercer a missão dela em Wilderwood. Espero que tenha dado pra entender. Porque agora eu vou dar a minha opinião sobre o livro. Olha, já tô até com a garganta doendo de tanto que eu falei. E eu vou tentar me acalmar pra falar sobre esse livro. Que difícil falar sobre esse livro, gente. Sinceramente. Mas eu quero tentar passar um pouco da minha experiência com ele. E tudo que eu senti lendo o livro. Porque, assim, até agora eu não consigo falar pra vocês se eu gostei ou não do livro. E até agora eu tenho perguntas que eu acho que o livro não respondeu de forma coerente. Na minha opinião. Primeiro, eu quero contar que eu comecei gostando muito do livro. As primeiras páginas já me prenderam. Eu fiquei completamente curiosa pro que ia acontecer. Eu gosto muito dessa ideia de ela ser enviada pro lobo. Ter essa sina. E a gente já ter a percepção de que muitas coisas seriam quebradas quando ela chegasse, né? Junto com o lobo. Provavelmente ela ia ver que ele era gatíssimo, maravilhoso. Moreno, sarcástico, com o passado sombrio. Aquelas coisas. Eu tava esperando muito isso. Então, eu já sabia que muitas das lendas iam cair por terra, né? Essa parte do clichê dessa narrativa. Ok, eu achei que já ia acontecer mesmo. Inclusive, quando eu peguei o livro, eu achei ele muito parecido com um chapéuzinho vermelho. Tipo assim, pela capa. Porque, mano, um capuz vermelho. E lobo no título. É impossível ser só coincidência, né? Tinha que ter alguma coisa a ver com um chapéuzinho vermelho. Mas, na realidade, eu achei o livro muito mais parecido com A Bela e a Fera. Mais um livro, um reconto da Bela e a Fera. Mais um. Do que com a chapéuzinho vermelho. Que pra mim, só teve a ideia do lobo e do chapéu vermelho. O resto, teve nada. Só que, tendo em vista agora que muitas das lendas são quebradas, realmente. Muitas das coisas que elas ouviram lá em Valeida não são reais e são, tipo, modificadas. Foi quando essas coisas começaram a cair por terra que as coisas começaram a ficar confusas pra mim. Até então, eu tava gostando muito. Só que, quando a gente vai descobrindo um pouco melhor que não é aquilo que a gente imaginava, a gente fica ainda mais confuso porque a autora não coloca de maneira clara tudo que acontece. Sabe essa história que eu contei pra vocês aqui? Um resuminho do livro, antes de dar a minha opinião? Isso que eu falei fica na contracapa do livro. Fica exatamente aqui, ó. Tá vendo? Mas, dentro do livro, a autora não explica de maneira clara o que que aconteceu na história. Qual é a verdadeira história. Se você for ver, ela fala pontos dessa história clara que a gente lê na contracapa. Mas, ela fala até de uma maneira poética, que faz com que a gente fique muito confuso na narrativa. Então, assim, eu entendi a história completamente, assim... Completamente não, porque eu tenho várias perguntas ainda pra fazer, né? Várias perguntas que não foram respondidas pela autora, que tá faltando sim. Mas, eu fui entender a história, tipo assim, corrido, aqui. Eu fui entender que um dos cinco reis ia se casar com a Gaia, aqui. Ok. Mais pra frente, eles até citam isso, né? Eles até falam algumas partes. Só que, assim, gente... Eu achei muito confuso. Olha, eu vou ser sincera. Às vezes, eu não consigo nem explicar pra vocês o que que eu... Tô até nervosa. Qual que foi a minha sensação lendo esse livro, mas é que eu só fiquei confusa do começo ao fim. Eu não consegui entender o cerne daquela história, sabe? E aí, entra um ponto que me deixou muito triste com esse livro. Que é, basicamente, a construção desse universo. Porque, assim, ele tem magia. A gente, ok, entendemos essa narrativa de que fez um pacto com o Wilder Wood. Ok. Entendemos, entendemos essas coisas. Mas, eu não acho que a autora pensou nos porquês das coisas. E se ela pensou no porquê, ela não explicou direito no livro. Fica tudo assim. Ai, meu Deus, esse mistério. Ai, meu Deus, é... Você não pode saber agora. Melhor você não saber agora. Ah, isso acontece por conta disso. Mas, depois, passa um tempo, ele fala a verdade verdadeira. Daí, você fica... Ué, mas não era por conta daquilo? Não tem uma continuidade na criação do universo. Ela não criou aquele universo. Tipo assim, eu fiquei com várias perguntas que eu vou falar na parte de com spoilers. Porque, basicamente, não tem como eu falar aqui as perguntas, né? Vai ficar meio difícil. Mas, eu acho que ela... Por exemplo, vou tentar explicar sem spoiler. A gente sabe que a Red, ela tem essa magia, né? Que foi dada a ela com 16 anos. Mas, a gente não sabe porquê que essa magia foi dada a ela. A gente não sabe o que faz ela ficar forte, o que faz ela ficar fraca. A gente não sabe o momento que ela vai conseguir, o momento que ela não vai. Justamente porque a gente não sabe o que deixa ela fraca, o que deixa ela forte. Não tem uma lógica na criação do universo. Vocês entendem? Vocês que eu sei entender. Eu espero que sim, porque eu espero que está sendo clara. Não tem uma lógica na criação desse universo. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que existem aquelas terras, a gente não entende um pouco, muito bem o que tem nelas. A gente não entende como que as pessoas fazem pra acessar aquele lugar ou não. A gente não sabe... Não sabe... A gente não sabe. A gente não sabe a magia, não sabe o que tem a ver o lobo com ela. A gente não sabe porquê que ela é diferente. A gente não sabe, não existe. Se for o amor a resposta, eu vou dar na cara de quem falar que foi o amor. Seu amor. Ah, respeita. Escreve então, foi o amor que modificou. Foi a escolha do quê? Ah, vai se ferrar. Eu odio quando não cria... Eu odio... Desculpa, gente. Eu não gosto quando cria um universo e não dá lógica pra ele. Você não cria um subtexto pro lugar. E aí fica furado, fica superficial mesmo, amor. Você cria o quê? E isso estraga todo o livro, sabe por quê? Eu tô sendo muito drástica, mas é porque eu sou emocionada nas minhas coisas aqui de falar. Porque, na verdade, eu gostei de vários pontos do livro que eu vou falar aqui com vocês. Mas eu acho que esse ponto de não ter uma correlação com as coisas, de não ter porquês, de não ter contexto, subtexto no livro, faz com que os diálogos fiquem muito superficiais. Então, uma coisa que pra mim tava sendo tranquila, que eu tava conhecendo introdutório, que era pra continuar introdutório, porque ela entrou em um universo novo. Ela tá conhecendo tudo aquilo. Tem momentos que parece que ela já sabe tudo o que é tudo aquilo. Que ela não tem medo de nada do que tá acontecendo. Deixa eu tentar explicar, calma aí. As coisas acontecessem no livro pra ter uma narrativa e não tendo um porquê. Deu pra entender? Por exemplo, eu vou dar spoiler, então eu vou falar só na parte de spoiler, gente. Mas eu espero que vocês tenham entendido. É tipo assim, as coisas vão acontecendo num linear que você para e pensa assim, ué, mas por que ela tá fazendo isso, gente? Acabou de chegar. Será que ela devia estar fazendo isso? Ou do tipo, nossa, mas já vai chegar, já vai fazer isso? Ela não tem um medo por trás dela, não tem uma motivação. Não tem motivação. Não tem porquês, entendeu? É nisso que eu me prendo. Gente, muito difícil explicar sem spoiler. Mas eu tô tentando, eu juro. Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Gente, diálogos que eu chegava e falava assim, meu Deus, que superficial. Quando você achava que tava chegando o momento daquilo render. Sabe aquele momento que você fala assim, não, agora eu vou descobrir alguma coisa. Não, agora vem alguma informação, algum negocinho ali que vai dar uma reviravolta. Não, o diálogo cai por terra, acaba com... sem graça, sem sal. E aí você fala, gente, mas quando é que eu vou saber alguma coisa? Eu não tô entendendo aquilo, não tô entendendo isso. Tá, mas por que que aconteceu isso? Não sei, não sei. Pra mim, os diálogos só começaram a ter ritmo mesmo, lá pela página 260. Que é quando um fator acontece ali no livro, que da página 260 pra frente, é tudo assim, pauleira pras coisas acontecerem, que daí foi o momento que eu fiquei interessada na história, querendo saber o que que ia acontecer. Mas entendi o porquê das coisas, eu não entendi ainda. Como é que fica? Entendeu? Tanto que tem, assim, uns diálogos que eu até marquei, que foram coisas assim, ai, não, mas eu tentei impedir, eu tentei três pontinhos, tentei fazer tal coisa, eu tentei impedir três pontinhos. Impedir o quê? Escreva! Dialogue! Impedir o quê? Ah, não. Até agora eu não consigo entender a magia desse universo, pra vocês terem uma noção. Eu vou tentar explicar pra vocês. Imagina que a gente tá no universo de Harry Potter. E a gente descobre que o Harry Potter tem uma ligação com o Voldemort. Mas a autora não conta pra gente por que que ele tem essa ligação. Ele só tem. É isso que acontece no livro, entendeu? A gente não entende, por exemplo, tem uma personagem, a gente não entende quem ela é. Só o que ela tá fazendo. Mas a gente, da onde que ela veio? Da onde ela surgiu? Por que que ela tá ali? Entendeu? Tipo, entendeu? Gente, difícil. Olha. E eu fiquei muito chateada com esse livro, porque assim, você pode até falar, nossa, Mariana, mas são perguntas que vão se resolver no próximo livro. Gente, são perguntas básicas que tinham que ser resolvidas no livro introdutório. Ponto. Segundo. Quem que vai... Você acha que a pessoa vai ler um livro inteiro com a esperança de responder as coisas no segundo livro? Ah, meu amor. Até aí eu já tô em outra série. Até aí eu já tô em outro livro. Em outro universo. Melhor. Que me prenda melhor. E eu fiquei chateada por quê? Porque tem plotes que eu gostei. Tem a narrativa que eu gostei. Eu gostei muito da narrativa principal. Acho que foi diferente das coisas que eu já li. Eu gostei muito da... Da... Narrativa de... Da trilha histórica de cada personagem, sabe? É... Cada um teve uma... Uma importância naquilo e a gente consegue entender. Tanto que pra mim, o livro é dividido em duas partes, né? É dividido na parte da Red e na parte da neve. Vivendo, né? A vida depois que a Red foi. Pra floresta de Wilderwood. E pra mim a parte da neve foi muito mais legal do que a parte da Red. Porque pra mim fez muito mais sentido a motivação dela do que a motivação da Red. E aí que fica um pouco difícil, sabe? Porque tipo, eu gostei disso. Eu acho que funciona. Tem outras coisas que eu vou falar na parte de spoilers que eu acho que funciona. Mas eu achei que a autora fez assim. Foi escrevendo. Não teve ninguém pra ler. Não teve ninguém pra... Revisar o livro. Falar, ó... Isso aqui tá sem nexo com aquilo. E aí, como é que a gente faz? Vamos reescrever? Vamos colocar mais intenção nesse diálogo? Vamos revelar alguma coisa aqui? Vamos não sei o quê? Eu acho que senti... Eu senti falta disso, sabe? Ele ficou muito jogado. Gente, eu tô falando muito mal, mas vocês me desculpem. Eu fiquei muito decepcionada com o livro. No final de tudo, eu acho que eu tô muito neutra. Porque... Sabe qual é a sensação que eu tô? Eu tô com aquela sensação de que... Que raiva que o livro foi assim. Porque pra mim ele tinha tudo pra ser bom. Vocês conseguem entender? Ele tinha tudo pra ser bom pra mim. Tem uma pegada de fantasia. Tem um universo que, se bem desenvolvido, ia arrasar. Tem personagens legais com motivações legais. Mas assim, os personagens principais pra mim, que eu acho que tinha que ter uma motivação maior, não foi tão explícito assim e não teve uma construção ao longo da história na minha percepção. Então assim... Ah, eu tô bem neutra, sabe? Eu tô tipo assim... Sabe aquelas coisas de... Aqueles testes de... O no meio é neutro e aí tem o muito e o pouco. Eu tô lá no meio. Tô lá no meio assim, ó. Sei lá. Desesperado da sua vida. Então eu peço pra você que já leu o livro, se você tá entendendo o que eu falei, ou se você gostou do livro, pelo amor de Deus, só comenta aqui embaixo, por favor. Vamos conversar. Porque assim, pra mim... Eu fiquei bem chateada mesmo. Assim, sinceramente. Todo coração. Tá, vou falar minha opinião com spoilers, tá? Que eu tenho alguns pontos que se você já leu o livro, você vai entender um pouco melhor. Quando as lendas começaram a ser quebradas, né? Quando a gente começou a descobrir que na verdade ele era o filho do lobo, que na realidade os cinco reis eles estavam nas terras sombrias, que eles caíram lá dentro. Quando as coisas começaram a ser quebradas, né? Eu acho que o Eamon não explica de primeira a verdade, verdade. E aí, isso confunde ainda mais. Porque ele fica omitindo partes da história e a autora não soube colocar isso legal. Porque, tipo assim, tem muitos livros que acontece isso. Tem muitos livros que algumas partes são omitidas. E aí, a gente vai percebendo que realmente vai montando a história. Só que o que acontece? Nessas histórias, a autora sempre deixa uma reticência, sempre deixa, assim, uma sensação na gente de que a coisa não para só ali, entendeu? Nesse caso, não. Nesse caso, a autora simplesmente falou o que era a verdade. E não abre espaço pra gente pensar, tipo, ai, mas acho que é mais do que isso. Acho que tá omitindo ainda alguma coisa. e a gente meio que fecha naquela realidade. E aí, tem as perguntas, né, meus consagrados. Tem as perguntas que pra mim não foram respondidas. Pra mim, tipo, eu tô assim até agora. Ai, por que que a Red é diferente das outras? Por que que ela teve a escolha? Essa escolha é pra aceitar a floresta? Tá, mas por que que essa escolha não foi dada pras outras irmãs? Pras outras segundas irmãs? E essa ligação que ela tem com o lobo, como que ela surgiu? Como que ele fez isso? Foi só pelo desespero que surgiu um negócio ali? O que que eles têm? Por que que eles são conectados? Como que o Solmir conseguiu entrar no Ark? Por meio do quê? Quem é a Kiri? Só uma sacerdotisa normal que acredita nos deuses? Ou ela realmente tem alguma coisa? Ela também tem uma coisa das Terras Sombrias? Quem que é ela? Por que que ela é tão fervorosa? Será que... Sabe, não tem uma explicação por trás dela. O Solmir, ele gosta dos reis ou não? Ele quer vir pra Terra, pro mundo real? Por quê? Só pra vir? Ele quer vir pra Wilder? O que que ele quer fazer? Por que que a neve é importante nessa história? A mãe delas, que fez tanto trauma nelas, morreu ali e acabou, né? Agora, como é que funciona o poder da Red e do Eamon? O que faz eles ficarem fortes? O que faz eles ficarem fracos? É... Como que funciona? Como que eles conseguem controlar? Qual que é a lógica por trás desse poder? Por que que tem hora que ela se parece muito forte na magia em alguns momentos e aí na mesma situação, logo depois, ela fica fraca? Só pela narrativa da história? Só porque naquele momento ela tinha que perder? É só por conta disso? Porque se for por conta disso, cadê a lógica do poder dela? Gente, não entrava na minha cabeça porque que Cargas d'água ele ia retirar todo o poder dela naquele final, sendo que acabou de consumir o casamento daquela merda. E ele viu que a Floresta ficou muito mais saudável quando os dois se uniram. Como é que... Cadê a lógica que se os dois se uniram a Floresta ficou saudável e forte? Por que que ele tinha que tirar o poder dela? Sendo que a saúde... Vocês estão compreendendo? Vocês estão... Gente, eu não tô louca, né? Quem já leu o livro, pelo amor de Deus, eu não tô louca. Diz que eu não tô louca. Porque eu tô me exaltando aqui e às vezes eu acho que vocês vão falar Nossa, Mariana, não é nada disso. Às vezes eu acho que vocês vão falar Mariana, você brisou aí, minha filha? Tá aqui, ó. Tudo escrito, tudo explicado. Eu vou falar, gente, eu realmente colapsei. Me ajudem, pelo amor de Deus. Já tava me cansando aquele negócio do Eamon fazer todas as coisas sozinha. Não é pra aprender. A gente gosta de um protagonista que aprende no decorrer da história. Não de um protagonista que fica insistindo nos mesmos erros. Ah, se ferrar, juro que... Ai, mano. E ainda... Nossa, acabei de ler aqui o que eu coloquei que é verdade. Tem dois finais nesse livro. Primeiro, a menina vai lá, volta pra neve, cai tudo o santuário. Depois ela volta, acha que tá tudo bem. A neve sumiu, daqui a pouco volta lá pro negócio. Tem outra batalha, outro nervoso. Faltou coerência nesse livro. Não, coerência até tem. Sei lá o que faltou. No meio de tudo isso, o que me deixa muito triste é que tem coisas boas. Por exemplo, eu gosto muito dessa ideia da neve e do Eric. Eles irem atrás, eles ficarem cegos pelo desespero de salvar a Red. Eu gosto dessa trama. É um clichê, mas eu gosto. Eu acho que funciona. Eu acho que foi uma motivação suficiente pra que tudo acontecesse. Mas se tivesse os porquês, se a gente tem nesse propósito do Somir e da Kiri também, além de usar a neve e o Eric, eu gosto muito mesmo dessa ideia do Eric ser a salvação naquele momento, de ele ter sido o começo e a salvação, de ele ter sido o amor da Red e não ter essa coisa de ciúmes entre os dois, entendeu? Eu gostei muito disso entre o Eamon e o Eric porque ele entendeu, ele ficou com vergonha, ele só queria o perdão da Red porque ele sabia o que ele tinha feito foi no desespero, foi porque ele amava ela. Então assim, eu curti muito essa parte da história, sabe? Eu curti que ela tinha um amor por ele e que acabou daquele jeito, foi partes boas, sabe? Valeu a pena. Eu gosto muito da Neve também, eu acho que ela tem uma personalidade que pra mim, você consegue enxergar muito melhor do que a personalidade da Red. Eu acho que a personalidade da Red não ficou tão forte, pra mim ela foi levada pela história, entendeu? E a gente só se se prende a ela porque basicamente, ela assim, é a personagem principal, e querendo ou não, eu acho que ela não se conecta com aquela Red do começo que a gente viu tomando o vinho e se embebedando porque já tinha a cena traçada, entendeu? Eu acho que não tem muito daquela Red nessa Red que a gente vê na história. E o Aemon, pra mim, ele é um personagem coitado, porque ele só quer ser o mártir da coisa e se sacrificar pelos outros e salvar os outros que ele perde a própria personalidade no meio de tudo isso, sabe? E uma coisa que eu gostei foi o romance dos dois, porque eu acho que a autora deve ter focado muito mais nisso do que na própria composição da história da fantasia, entendeu? A fantasia daquele universo foi deixada em segundo plano, porque no momento em que eles se beijam, é o momento que a história começa a correr, pra mim. É o momento em que a história faz sentido e começa a ser mais dinâmica. É quando os diálogos melhoram, é quando a narrativa da história melhora, é quando os plots começam a acontecer, é quando tudo começa a virar. E aí eu fico me perguntando, poxa, mas você ficou... focou no romance e deixou a fantasia... É um livro de fantasia, amor, não é livro de romance. Fantasia de romance, não romance de fantasia. Nem sei se teve nexo isso que eu falei, mas enfim, tem mais fantasia no gênero do que romance, amor. Então, achei também muito sangue, gente. Muito sangue, que deu menos lógica pra essa história da magia. Por que que eles usam o sangue? Por que que o sangue dele é pra flore... Vocês entendem? É só pra levar o Dark no gênero? Que teve esse monte de sangue? Porque nexo não teve, lógico que não teve também. Gente, eu só termino esse vídeo falando pra vocês que eu esperava muito mais dessa fantasia. E eu tenho certeza absoluta que não foi a minha expectativa que ferrou com essa fantasia. Eu tenho certeza que foi a própria fantasia que ferrou com a fantasia. Porque tinha tudo pra ser bom, tem plots bons, tem uma narrativa legal, tem uma construção de personagem legal em alguns casos. Pra mim, a autora jogou fora, sabe? Eu achei que ela podia ter debruçado um pouco mais nesse universo e criado um pouco mais de subtextos por trás disso pra que a coisa ficasse mais complexa e bem construída. Na minha opinião. Chateada. Eu termino esse livro falando que eu tô chateada. E é isso. Eu espero que a sua experiência com esse livro tenha sido diferente da minha. Deixa nos comentários o que você achou dele, se você gostou, se você não gostou. Se quiser me explicar, pode me explicar qualquer coisa que eu não tenha entendido talvez aí nos comentários. Pode ser que tenha passado por mim mesmo. só com muito respeito e harmonia e tudo mais. E se você for colocar algum spoiler aí nos comentários é só escrever spoiler antes, tá bom? Pra gente não estragar a experiência dos outros que ainda vão ler esse livro. Se você gostou desse vídeo pode ser que você goste desses meus outros vídeos sobre livros de fantasia que tá aqui em cima pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que tá aqui embaixo. Claro, não esquece de se inscrever no canal da minha foto aqui em cima, ó. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.